O amor e eu Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você Que só chega com você Feito o amor e eu Feito a maçã e a sedução Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito o sangue, o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas Procurando por você, o amor e eu estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade que só chega com você, o amor e eu Sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas Procurando por você, o amor e eu estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade que só chega com você, o amor e eu Um amor e eu Um amor e eu O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão, feito o trigo e a cevada, feito a dor e a paixão Feito o vinho e o pão, feito o vinho e o pão, feito o sol e o verão, feito a praia e a maré O amor e o pão, feito a maçã e a sedução O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas Procurando por você, o amor e eu estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade que só chega com você, o amor e eu O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas Procurando por você, o amor e eu estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade que só chega com você O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cio, feito a fêmea e o cio, feito a maçã e a sedução O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você O amor e eu, o amor e eu, o amor e eu O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas Procurando por você, o amor e eu, o amor e eu, estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade que só chega com você O amor e eu, o amor e eu, um amor e eu